Desde quando eu criei meu canal em 2014, eu nunca esperei que meu canal fosse passar de 100 inscritos. Aliás, essa era a minha vontade. Posso parecer bem estranho, mas a minha vontade era que meu canal nunca passasse dos 100 inscritos. Porque assim, quanto mais você vai crescendo, tipo assim, o canal vai crescendo, você vai criando... vai chegando mais responsabilidade. E eu fazia os vídeos totalmente sem responsabilidade nenhuma, tipo assim, totalmente, sabe, na diversão total. Eu nunca fiz um vídeo comemorando, tipo, nada. Um exemplo, o meu canal chegou a 100 inscritos, eu fiquei assim, eu fiquei... Gente, 100 inscritos? Eu, tipo, não acreditei. Tem muita gente que faz vídeo comemorando como chegar a 100 inscritos, a 200, a 300. E eu nunca fiz nenhum vídeo comemorando nada sem inscritos, porque realmente eu não queria que isso acontecesse, mas acabou acontecendo. E por todo esse tempo, meu canal foi uma salada de frutas, porque eu não tinha responsabilidade, então eu fazia vídeos que eu simplesmente queria, não tava nem aí, tipo, ia só fazendo e pronto. Eu acredito que eu tenho uma personalidade diferente, estranha, e eu quero que isso aconteça com o meu canal. Eu quero que o meu canal tenha a minha personalidade, tipo assim, eu quero fazer vídeos estranhos, não estranho assim. É que é difícil explicar, muito difícil explicar o tipo de vídeo que eu quero fazer. Mas serão vídeos normais, não serão vídeos nada assim estranho, tipo, bizarro demais. Eu quero levar vocês pra lugares diferentes, eu quero fazer vídeos sobre coisas sobrenaturais, que eu sempre gostei de fazer. Tem um vídeo que eu quero fazer numa igrejinha que fica perto da minha casa, e essa igrejinha sempre teve histórias em volta dessa igreja. E teve uma vez que eu passei lá e eu escutei vários gritos, eu fiquei imaginando, que é isso? Tipo assim, eu achei que tava tendo coisa na igreja. E tipo assim, eu fui perguntar pra mulher, tipo, não tinha nada. Então eu quero muito levar vocês pra igrejinha. Eu tenho uma personalidade engraçada e ao mesmo tempo estranha, ao mesmo tempo. Então eu quero colocar isso, eu quero juntar isso. Coisas estranhas e engraçadas ao mesmo tempo. Ou seja, resumindo tudo, eu vou profissionalizar o meu canal. Mas profissionalizar, eu digo assim, não é, tipo, fazer o canal de profissão. Eu tô fazendo assim, profissionalizar é deixar o canal mais... Não sei se eu falaria sério. Mas um canal mais organizado. Assim, eu agora vou ter um cronograma de vídeos fixo, Ou seja, toda semana vai ter os dias certos dos vídeos, o horário certo. Vai ser um cronograma, tipo assim, fixo. Igual os canais profissionais aí fazem. Eu vou colocar... Eu acho que eu vou colocar uma vinheta, que é coisa de canal profissional. Os vídeos terão todos thumbnails, que é aquelas miniaturas. Soundtrack, que é aquelas músicas de fundo. Eu vou mudar o cenário, eu não vou mais gravar nesse cenário aqui. E é isso, eu quero que o meu canal seja um canal legal. Tipo, eu não quero que o meu canal seja um canal espetacular. Eu quero que o meu canal seja um canal legal. Que as pessoas gostem de voltar pra assistir mais. E ao mesmo tempo, eu quero que o meu canal seja um canal único, sabe? E é isso. Eu nem ia gravar esse vídeo, mas eu acabei gravando esse vídeo. Porque eu percebi que tem pessoas que se importam comigo. Tipo assim, isso pra mim é super chocante. Porque eu achei que ninguém ligaria pra mim. Mas eu percebi sim que tem gente que se importa comigo. Essa mudança vai ser mais pra dezembro. Eu quero passar esse resto de mês. Eu vou começar a procurar vídeos ensinando como editar vídeo. Aliás, vai ser tudo só eu, sabe? Eu não vou ter ajuda de ninguém. Eu não vou ter ajuda de nenhum profissional comigo. Vai ser tudo só eu por minha conta. Então eu vou procurar aprender a editar. Já baixei até o Sony Vegas, Photoshop. Tudo pra fazer essas edições mais profissionais. E essa mudança vai ser gradual. Esse resto de mês eu vou continuar fazendo alguns vídeos que eu fazia antes. Nesse mesmo cenário. Mas a partir do mês que vem, dezembro, já não vai ter mais esse tipo de vídeo. Vai ser uma mudança meio que total. Vai ser uma mudança totalmente drástica. Vai ser uma mudança bem drástica. Eu até vou procurar um fonoaudiólogo pra melhorar a minha voz. Pra deixar ela um pouco mais grossa. Um pouco mais firme. Eu queria falar um pouco mais... Deixa eu tentar. Vou falar um pouco mais grosso. Oi, gente. Tudo bem? Ai, fica muito estranho. Eu quero ter uma voz um pouco mais grossa. E um pouco mais alta. Eu espero ter muita diversão. Espero melhorar. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.